Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz com o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz com o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz por meu chão Colatino Moura